Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Tempo e tema dos vídeos na descrição aqui do vídeo. E para acesso a artigos secretos e mais projeções do mercado financeiro e sinais, acesse o Facebook, Twitter e Telegram, tem o link aqui na descrição. Pessoal, nosso treinamento começará dia 2 de maio, esse treinamento que envolve todos os mercados. E para quem é novo aqui no canal e não conhece sobre o grupo secreto dos sinais, o grupo secreto dos sinais são sinais de compra e venda para a trade, para todos os mercados, e sinais de compra para holding de criptomoedas com uma cripto carteira com potencial de mais de 10.000% dentro de 5 a 10 anos. Diferencial desse grupo, nós conseguimos lucrar nas crises. Então, o trader não tem problema com crise, porque ele pode ganhar vendido ou pode ganhar comprado. Eu já provei aqui que nós ganhamos uma queda gigantesca na siderúrgica nacional, e também ganhamos com a alta do dólar. Aqui no nosso site você vê em grátis, provas dos lucros consistentes, aqui você tem todas as provas com os links antes e depois, com as datas tudo comprovado. E aqui você tem os sinais do grupo secreto, que estão sendo dados lá no grupo secreto, depois eu provo para vocês os ganhos grandes. Nós também perdemos, mas quando nós ganhamos, nós ganhamos muito, quando nós perdemos, nós perdemos pouco. Então, para saber mais, entre em contato comigo, e quem compra o meu curso ganha grátis o grupo secreto de sinais. Bom, vamos aqui começar com o Bitcoin. Então, pessoal, o Bitcoin no gráfico semanal, ele deu um sinal chamado X-King de venda. É um sinal de início de tendência de baixa. Então, iniciou a tendência de baixa, mas não é porque iniciou a tendência de baixa que vai desabar. Pode iniciar a tendência de baixa, mas falta força, falta um sinal, um padrão psicológico que indique que o início da tendência de baixa tende a ser vigorado em uma tendência de baixa significativa. E quando não acontece esse padrão, o mercado pode simplesmente voltar. Por isso, a gente usa a média de 8,9 para determinar a tendência de alta e baixa, e não é simplesmente, ah, está acima da 8,9 eu compro, está abaixo da 8,9 eu vendo. Eu preciso de um padrão que diagnostique uma alta probabilidade do mercado desenvolver uma tendência, seja de alta ou baixa. E ocorreu esse padrão psicológico aqui no Bitcoin. um padrão de venda que indica aí, né, tendência de baixa. É confirmada, no mínimo, para testar esse fundo aqui de 3.858. Então, tem a alta probabilidade do mercado testar os 3.858 aqui. O sinal foi dado aqui, né. Tinha falado no meu Facebook, por isso que é importante você ir lá para o meu Facebook, está lá no sábado, a análise que eu fiz, né, que fechou com um Doji Gravestone, né, e se rompesse a mínima do Doji Gravestone, o sinal Eagle X King de venda, que tem 80% de probabilidade, né, do mercado fazer, então, esse desabamento. Pelo menos 3 ondas de baixa. Só que, é claro, é 80% de probabilidade. Então, ao atingir aqui os 3.858, que é esse fundo aqui, pode ser que ele empaque e volte a subir. Só que não tem como saber se isso vai acontecer. Então, veja que o trader, o profissional, ele analisa as possibilidades. No momento atual, quais possibilidades de reversão, quais possibilidades de fraqueza ocorrem. Então, eu já traço todo o cenário e, se acontecer, eu já identifico e diagnostico quais são as probabilidades atuais. Só que esse padrão ainda não ocorreu. Então, o operador, ele acompanha e toma decisão no acompanhamento, não existe previsão. A probabilidade, no momento, maior é do Bitcoin, tem 80% de fazer uma tendência de baixa com pelo menos 3 ondas de baixa. Então, se vai cair e tende a continuar a cair, não há sentido para eu comprar Bitcoin para longo prazo, nem altcoins, porque com 70%, 60% de dominância do mercado, o Bitcoin e outros fatores, o Bitcoin influencia na direção e força das altcoins. E o Bitcoin caindo, as altcoins também tendem a cair. Certo, trade, vamos operar vendido, mas ainda não deu sinal de short trading aqui no Bitcoin. Mas muitas altcoins lá no grupo secreto de sinais, se ocorrer sinal de venda, agora sim. Ocorreu vários sinais de short trading e eu evitei que o grupo secreto entrasse, porque o Bitcoin tenderia a bombar. Bombou e sabotou os sinais e deu prejuízo, e eu evitei o prejuízo para o pessoal do grupo secreto de sinais. Mas agora, se der um sinal de venda, daí sim, como tem muita chance do Bitcoin desabar até 3.858 e tentar romper aquele fundo, então, os sinais de short trading serão válidos no Dash, no Ethereum, né? E lá no grupo secreto de sinais, eu passo sinais para o Dash, Ethereum, Zcash, Litecoin, Diquity e Monero, né? Sinais de trade. Holding, para longo prazo, são 20 criptomoedas, mais ou menos, ali, a 26 criptomoedas, se eu me lembro bem, para longo prazo, que são as maiores oportunidades aí de sucesso nas criptomoedas e de tokens, né? Segundo a minha metodologia. Portanto, vamos ficar de mãos atadas e vamos continuar acompanhando o desenvolvimento da tendência do Bitcoin. O ouro. O que o Leandro Santos falou aqui sobre o ouro? Que o ouro voltou a sua força comprador extrema, né? Lá no gráfico semanal. Primeiro, tinha avisado, né? É... tinha perdido a força. Então foi o gráfico semanal... não... O ouro, ele tinha perdido a força, né? Porque ele tinha desabado totalmente. Daí ele fechou o gráfico mensal com esse padrão de indefinição, que é um Spring Top, o que denota respeito por esse suporte. Então já, pelo meu acompanhamento, foi diagnosticado o quê? Pressão comprador extrema no ouro. E a partir daqui tenderia a bombar. Por quê? Eu voltei com a probabilidade de 80% após o nosso sinal de compra de fazer pelo menos 3 ondas de alta. O que aconteceu depois? O ouro bomba tentando romper esse topo e tentando voltar a evoluir. Certo? O ouro tendendo a evoluir de novo a sua tendência de alta. Então os 80% de probabilidade no ouro de subir e fazer essas 3 ondas de alta. Lembrando que são 3 ondas de alta e a partir da terceira onda, o ouro pode continuar subindo. Só que eu só vou saber se vai subir mais do que a terceira onda. Quando ocorrê-la, eu terei que diagnosticar um padrão psicológico de continuação da tendência de alta e de um rali de alta. Por enquanto não tem como eu saber isso. Então, considerando essa situação e todas as projeções que eu fiz sobre o ouro, novamente o nosso método acertou essa possibilidade de alta do ouro. Orientações técnicas, os day traders, swing traders, você pode estar operando em gráficos menores comprados. E para longo prazo, você que está comprado no ouro, você pode continuar. Questão de substituir o ouro por dinheiro. Ou seja, o dinheiro tende a desvalorizar. Os bancos podem falir com esta crise. Muitos bancos dos Estados Unidos já estão falindo. Quando o banco vai à falência, você pode até receber o seu dinheiro, mas no máximo é 250 mil reais aqui no Brasil que você recebe. Então, se você tem milhões, você perdeu quase tudo. Você só vai ter 250 mil de ressarcimento. Demora seis meses a um ano para receber. Então, é um grande problema. As pessoas vão procurar outra coisa para guardar o seu dinheiro. O ouro, ele pode até ser, ele vem apresentando uma pressão comprador extrema mesmo diante do cenário desse vírus e dessa pandemia que está assolando o mundo e a economia e paralisando tudo. Então, se o ouro apresenta pressão comprador extrema, eu posso estar utilizando o ouro. Mas tem que ser ouro físico, não confie em certificados, porque o ouro não está na sua mão. Você só tem um certificado e se a empresa falir, ela pega o ouro e vai embora. Se você compra o ouro e enterra na sua casa ali e esconde, o negócio é seu. Você leva para qualquer lugar e vende. Então, você não pode deixar essa commodity na mão de outras pessoas, principalmente diante desse cenário que tende a quebrar muitas empresas. Infelizmente, muitas empresas tendem a quebrar. Bolsa de Valores, pessoal. Perigo, alerta vermelho para o mercado futuro e também para o mercado de ações. Eu venho falando aqui no meu canal, que o mercado de ações, ele vem apresentando um bull trap. O que é um bull trap? É uma alta que engana os investidores. É um falso sinal de explosão. E já tem gestor aí com certificações e com um monte de diplomas, dizendo aí no YouTube que comprou, que comprou tal ação e tal, comprando na baixa. Mas assim, qual é o problema? É preferível comprar mais caro se a baixa num preço mais caro indicar que finalizou e há uma pressão comprador extrema para que o preço bombe. Mas você comprar na baixa, onde não tem esse sinal psicológico de reversão, de provável finalização da tendência de baixa, eu estou comprando na baixa que tende a continuar a caindo. Tende a continuar a cair. Eu não sei se eu tenho o gráfico da OGX aqui. Não tem mais não. Aqui não tem, né? Mas na OGX era assim. Estava caindo e o pessoal comprando na baixa. Mas era uma baixa que estava com probabilidade de cair mais. É o que está acontecendo no Bitcoin e o profissional faz o que? Aguarda a baixa acabar. E é o que eu estou fazendo com vocês, ajudando vocês aqui no meu canal do YouTube com relação a criptomoedas. Para as compras. Você compra se estiver muito barato, você compra em uma quantidade muito pequena. Você tem mil reais para comprar por mês, você compra a 150 reais. Porque não tem sentido você comprar numa baixa que tende a continuar a cair. E o Ibovespa, ele está fazendo um bootrap. A gente está claramente aqui fazendo um sinal de repique. Ou seja, tendência de baixa, pessoal. Faz topos e fundos descendentes. Quando sobe aqui, é um descanso, é um pit stop para fazer a manutenção do motor, da tendência de baixa, dos componentes, dos dispositivos que fazem a tendência de baixa evoluir. Para que ela continue sua corrida de avalanche. Então é muito perigoso comprar aqui. Está numa tendência de baixa, nosso indicador com uma força vendedora extrema. E agora, a crise do milho futuro. O milho, ele caiu, pessoal, de uma maneira torrencial. Por quê? Eu não preciso nem olhar a boca de ofertas. Vários dojis, quatro preços. Nós temos aqui no gráfico do milho futuro, dois dojis, quatro preços, pessoal. O que é isso aqui? São dias que não tem negociação. Ninguém compra, ninguém vende. Daí está aberto no mesmo preço e não sai daquele preço, sem negociação. Quando eu tenho dois dojis, quatro preços assim, é evidente. Só pelo gráfico eu consigo saber que o book de ofertas está vazio. Então o milho futuro, ele está realmente num colapso aqui na bolsa, na BMF, porque está sem liquidez. Então, não só o milho futuro, mas muitas ações já vêm apresentando falta de liquidez. E o mercado está subindo, mas sem liquidez, com pouca liquidez, com pouca injeção de capital ali para as negociações sucederem. Então, por que o milho futuro, ele desabou daqui? Porque não tinha ninguém para negociar, o cara precisava vender, só tinha gente comprando aqui, daí a negociação veio para cá. Então isso pode acontecer se a falta de liquidez se expandir. Já tem uma diminuição de liquidez na bolsa, mas se essa liquidez se expandir consideravelmente, ações, Petrobras, Vale, também pode estar acontecendo esses gaps aqui gigantescos. Então, está se tornando perigoso aqui na bolsa de valores, as negociações. Para Petrobras e Vale, eu ainda acredito que não, mas para muitos contratos futuros, está perigosíssimo. Isso aqui mostra uma crise de injeção de capital grande. E você vê a bolsa subindo, a economia parada, tudo parado, tudo ferrado, e a bolsa subindo. É só um repique de pivô de baixa para tentar desabar mais. Tá bom? Dow Jones é a mesma coisa, o Dow Jones lá nos Estados Unidos. Só que o Dow Jones não está apresentando pelos candlesticks falta de liquidez. Então está aqui numa zona muito perigosa o Dow Jones, ele está em tendência de baixo. Subiu, isso aqui encanta o pessoal que não entende do mercado. Subiu, valorizou, o cara vai comprar achando que vai bombar. Existe um risco iminente de ter uma avalanche gigantesca aqui no Dow Jones. Então a aula de psicologia do trader, pessoal, eu vou aqui um minutinho somente ler para vocês, não tenho tempo aqui para estar comentando por conta das análises mais avançadas e importantes que eu fiz. Entendimento versus conhecimento no mercado. O entendimento é a combinação de conhecimento com experiência. Não a experiência de qualquer pessoa, mas a sua própria experiência. A única maneira de aprendê-la é praticando. O erro é que acham que entendem, mas na realidade só conhecem, porque só leram, somente se informaram. Isso é uma cilada. Entender significa domínio, veja bem a palavra-chave aqui, domínio, que é a capacidade de aplicar informações e obter os resultados desejados. Ou seja, você tem que ter experiência. Não adianta fazer o meu curso e achar que no dia seguinte você será tão mestre como eu, modéstia à parte, mas na aplicação do meu método eu sou um mestre, um faixa preta. Então cabe a você praticar e arregaçar as mangas e trabalhar bastante para desenvolver o domínio, o realmente entendimento e não só conhecer. Então vou ficar por aqui, pessoal. Desculpa aí o atraso. Até mais. Tchau, tchau.